A sessão 2 de dissídios individuais do TST rejeitou o recurso de uma empresa que pretendia substituir o bloqueio de dinheiro de contas bancárias pela penhora de um caminhão. Segundo o colegiado, os bens oferecidos à penhora devem observar a ordem de preferência prevista na legislação. Repórter Anderson Conrado. A Brasil Fruit Transporte, Importação e Exportação havia firmado o Termo de Ajuste de Conduta com o Ministério Público do Trabalho após a constatação de descumprimento de obrigações trabalhistas. A controvérsia teve início quando o juízo de primeiro grau rejeitou os bens indicados à penhora pela empresa para garantir a execução provisória do termo. O juízo considerou necessário obedecer à ordem de preferência da penhora prevista no artigo 835 do Código de Processo Civil, segundo o qual o dinheiro tem preferência sobre automóveis. Por esse motivo, foi determinado o bloqueio de ativos financeiros da empresa pelo sistema Bacenjudi. A empresa apresentou um mandado de segurança no TRT da 22ª região, no Piauí, informando que indicou um caminhão para garantir a execução. O veículo estava avaliado entre R$ 360 mil e R$ 440 mil. Segundo a argumentação, não foi observado o artigo 805 do Código de Processo Civil, que determina a realização da execução pelo meio menos prejudicial para o devedor, em particular considerando o impacto da pandemia da Covid-19 nos recursos financeiros das empresas. Por fim, alegou que a penhora, no caso, visava a garantia do pagamento de R$ 240 mil e os bens indicados tinham avaliação superior a esse valor. O TRT, porém, também considerou inviável a substituição com o entendimento de que a norma que protege o patrimônio do devedor não pode afastar a obediência à ordem de preferência da penhora. O relator do recurso ordinário da empresa, no TST, foi o ministro Alberto Balazeiro. Ele destacou que, na vigência do Código de Processo Civil de 1973, o entendimento consolidado anteriormente no TST estava previsto na súmula 417. De acordo com o dispositivo, nas execuções provisórias, a penhora em dinheiro, quando nomeados outros bens, feria o direito da parte de que a execução ocorresse pela forma menos gravosa. Contudo, o ministro explicou que a súmula 417 foi adaptada ao CPC em 2015, que determina a gradação legal dos bens penhoráveis, tanto na execução provisória quanto na definitiva. E, no caso, a decisão da vara do trabalho foi proferida já na vigência do novo Código. A decisão foi unânime. Legenda Adriana Zanotto